Música Bom gente, hoje o Gepetto está doente e não poderá vir para a reunião Mas quem passará os avisos hoje é o padre Francisco Boa tarde, meus amados Boa tarde Eu tenho uma grande novidade para contar para vocês A prefeitura irá instalar um orelhão aqui na nossa comunidade Isso não é novidade? Isso é um retrocesso Não já se viu? Alguém hoje em dia usa um diabo de orelhão? Pois é, eu uso Minha mãe sempre liga para mim no interior Que ela não sabe mexer no celular Põe só se for a cabra velha da tua mãe mesmo Eu acho que eu usei poucas vezes isso aí Eu nunca vi um Jennifer, vai ser uma novidade para mim Vale onde é que tu vive que nunca viu orelhão Fazendo menino Por isso que ele não viu Oba, eu adoro brincar com orelhão Júnior, com essas coisas não se brinca, viu? Orelhão é coisa séria Oi, já levou carão Rapaz, eu estava aqui pensando Essa nossa comunidade não evolui Só anda para trás Um orelhão Bom, para encerrar os avisos de hoje, tá certo? Eu quero dizer que a coleta de lixo mudou Agora é às sextas-feiras Alguém tem mais alguma reclamação? Eu quero só ver quem vai ser a primeira alma penada A usar esse orelhão Mulher ninguém, né? Mulher dessa comunidade, você não pode esperar nada Olha ali, ó Já vem o Matosão Espia, espia Eu vou ali mais para pé para ouvir melhor Mulher, deixa eu disso Opa, tudo bem? É o Matosão, gatinha E aí? Não, dá certo Não se preocupe não É só a gente marcar direitinho que a gente desenrola, tá bom? Minas, tu nem sabe Ei, o que o Matosão está fazendo ali, hein? Minha filha Esse orelhão Não está sendo usado para o bem Está sendo usado para o mal Acredita que eu ouvi ele agora Conversando e marcando com uma quenga O quê? Eu vou já resolver isso agora Opa! Mulher, mas tu tem boca de sacola É o mesmo, né? Matosão, tu está fazendo o quê? Conversando com essa mulher, hein? Que isso, amor Só estou aqui brincando Escuta aqui, ó Só queria ver a fofoqueira ali falando de mim Minha, eu estou horrorizada Você está vendo que ele colocou ela para falar com a amante? Mulher, porque hoje em dia tu sabe, né? E tem mulher que aceita tudo Meu Deus! Alô? Oi? Eu vou chamar ela, viu? Alô? Oh, quem está falando? Oi, minha filha Oi? Alô? Mãe? Alô? Alô? Vale, meu Deus! Tá mudo! Desligou? É porque tu desligou o telefone da outra Mas rapaz, se ela quiser atender o telefone, que ela coloque um fixo dentro de casa Ora, mas rapaz, quem manda ser uma lascada dessa? Mulher, isso vai dar problema, viu? Ah, foi Alô? Ah, sim, a dona Francisquinha? Tudo bem, esperem que eu vou chamar, viu? Só um minuto Oi! Oi, mãe! Alô? Oi! Tchau! Alô? Oi, vó! É, eu estou bem, vó! Tô tão magro A mãe quase não me dá a comida direito Tá, Sérgio? Vou chamar ela Espera aí Mãe! Alô? Ai, Deus do céu Meu Deus do céu Oi, mãe! Alô! Oh, meu Deus do céu Mãe! Mãe! É o sinal Mãe! Mãe! Tá, não Hoje você seca as suas pernas, as suas lascadas Olha, é para com isso, mulher Ah, te lascar, mulher Alô? A dona Francisquinha? Tá, vou chamar Só um minutinho Alô? Então é tu, hein? Mãe! 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 Alô? Sogrinha? É, ela vem já, viu? Ela tá só resolvendo uns probleminhas ali, mas ela vem já, viu? Por aqui, tá tudo do mesmo jeito É, só algumas coisas que pioram, viu? Erros errados de gravação Ei! Ei! Isso é novidade? Não, não é? Não, não é. Não, não é forte ou é fraco? É, é assim não. Não, tu vai ficar feliz, tu vai ficar melhor. Não, 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 não. Menina, eu tô horrorizada. Tô ver... Desculpa. Alô? Oi, eu vou chamar ela, viu? Não, a Dina disse que era pra fazer assim. Ah, é? Mulher, por que tu... Mulher, por que tu desligou o telefone da outra? Rapaz, se ela quiser que... Pronto. Tá gravando? Joga! Vai, vai. Não! Oi! Não! Não! Nenê, 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 nenê! Não! Porra dela não! Não, porra! Alô? Oi! Chamo sim, a Dona Franciquinha é? Tá bom, vou chamar! Só um minuto! Vai te bora! Não! Não! Espera lá! Rapaz! Por favor, parta de novo! Alô? Ai, de lasso! Não! Não, vai vir de volta! Obrigada, é uma graça!